Ora, salvações de NetWebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Hoje estamos aqui para item shop já do dia 10 de Maio de 2021. Portanto, na última loja comprei aqui a cena do Falcão, não é? Porque estava sobre a barata de 300, só me faltava aqui o Falcão. É mais um grande lendário e agora vamos ver o que é que é. Pegamos no reserva ainda para o início de semana. Vamos lá ver, não espere assim grande coisa, mas quem sabe alguma surpresa. Veja, usa o Código NetWeb, melhor código na shop. Oh, Galaxy, Renegade. Oh, bandeira 2. Ok, surfistas. Ok, ok, ok. Portanto, temos aqui o pacote Galaxy. 40 paus, não é? Claro que isto foi adquirido através de um torneio ou com desconto, não é? Portanto, temos aqui o Batedoura Galaxy. Aí está. basicamente é um default com a Layer, não é? Temos o Núcleo, que é esta mochila. Mas pronto, pois ele é parte da Galáxia, não é? De à volta. Temos Atacantes Estelares. Gondola Celestial. E depois, claro, podem comprar cada coisinha separadamente. Vão comprar tudo junto. Têm então um desconto. E é isso que nos interessa, não é? Depois, Renegade Flamejantes. Pá, Renegade, não é? Mas é flamejante. Depois aqui também. Estas mochilas agora viraram muito moda. Temos aqui a Incendiária. Aí está. Portanto, aí está a Renegade. Os olhos poderiam ser vermelhos. Não sei porque é que são roxos. Mas, enfim. Temos também aqui a Silenciosa, não é? Que tem aqui a Lista Preta e também os Atacantes Silenciosas e o Preto Desgastado. Aí está. Eles estão a fazer pacotes com os seguintes. Isto é fixe. Isto é fixe. Portanto, temos aqui a Silenciosa, a Lista Preta e os Atacantes Silenciosas e o Preto Preto Desgastado. Aí está. Depois podem comprar cada coisinha separadamente. Claro que se comprar o bandido fica super mais barato. Damos o foco. Pá, é uma seguinte que aparece muitas vezes no Shop. Não é assim grande coisa. Damos o mochilo na Checos. Não é? 1200 Fibrex. E agora temos que ver aqui há quanto tempo é que o bandeiro não sai no Shop. Portanto, temos que aceder aqui à Pastantina. Temos que ver assim onde é que está aqui a parte das skins. Ok, já que eu tenho. Já aqui tenho. Ha! 351 dias que esta skin não aparece no Shop. Portanto, o nosso taxista, não é? Primeira tarifa, depois das eliminações. Parte do conjunto de piloto royal, temporada 7. Não aparece há 351 dias. Basicamente desde 23 de maio de 2020. Há um ano. Há um ano. Não é? Basicamente há um ano. Portanto, aí está. Depois temos aqui também o cinto de um lhama. Muito fixe. Temos também a estátua. Temos aqui o ponto de ruptura. Temos o chamado para batalha. Depois, temos aqui a Mestre Magnaton. Não é? Com o chilo de esqui do Magnaton. Pronto, aqui os Estados Unidos. Canadá. Grande Bretanha. Ou seja, Reino Unido. Temos a França. Temos a Alemanha. Temos também a China. E temos a Coreia. Temos aqui também a bota de esqui. Que é esta bica de referência ao mesmo set. Temos aqui. Então, estes seguintes. Isto pode ser que não tenha sido algum torneio. Ou alguma coisa que tem relação com o squi. Não é? Algum campeonato. Que tem relação com o squi. Então, eles aparecem aqui. Porque não são também um tanto parceiro. Temos aqui também as versões masculinas. Portanto, também não é assim. Já são seguintes fios. Para fazer um esquadrão. Um esquadrão. Não é? Para enganar a boi. Aliás, por fim. Mais as seguintes. Umas colinas. Aqui está. Depois, um pouco então. O Batman continua cá. Portanto, temos aqui o Batman Zero. Temos aqui a capinha do Batman Zero. Ele sempre mete a capa. Ele fica a sorrir. Depois temos aqui o Machado da Gancho. Temos as asas do Batman Zero. E temos o Batman Zero. E temos o Batman Zero. Portanto, é o Wallpaper. Ora, isto está tudo aqui. 35 paus. Claro que podem comprar também as coisas separadamente. E atenção que a Catwoman vem também para a Item Shop. Aliás, todos os itens dos cómics vêm parar a Item Shop. Mas claro, se comprarem os cómics, ficam com os cómics. E ficam com o código para resgatar. Cavaleiros culinários. Continua cá. Portanto, 2.600 V-Bugs. Contém três skins. Três mochilas. E três picaditas. Inclusive, um Wallpaper. Depois, temos aqui o pacote a gente tudo. Mais um pacote disponível. Não é? Estas skins são as skins fantásticas. Porque temos a silenciosa que está na versão normal. Portanto, isto fica o dourado. Não é? Fica sempre. E depois temos o branco. Temos o preto. E eu aqui curto bastante o i. Olhem-me os olhos dela. Ah! Ah! É muito feroz. Depois temos aqui também o Coringa. Isto tem ou isto tem. Mas também tem tudo mesmo os moldes. E o agente duplo do caos. Portanto, vocês já conhecem este pack. Não é nada de novo. Para juntar este pack. Temos as picaditas. As picaditas. Portanto, temos as lâminas sombrias. O pé de cabra dourado. E foi-se da confusão. Aí está. Muito fixe pessoal, não é? Portanto, temos aqui vários pacotes. No meu canal móvel. Por acaso, aparecem também as lendas da lava. Portanto, ainda aparece um pacote extraordinário. Esta é então a shop para o dia 10 de maio de 2021. Temos então o destaque aqui para o regresso da Galaxy e também da Renegade Flamigente. Temos também aqui o Bandeiro 2. E esta é a shopzinha. Pessoal, se quiserem comprar alguma coisa na Tempo Shop e não queiram perder tempo com nada, não é? Não sei o que é que ia dizer. Considerem então. Se quiserem comprar alguma coisa na Tempo Shop. Considerem então o meu código. Como é que é? Já mais já vêm ao canal. Assim consigo fazer giveaways para vocês. E basicamente é isso. Vai começar uma nova semana. Portanto, arrasa aí nessa nova semana. Quem for de sermos, sabe que vai ter de um furiado a meio da semana. Portanto, chill out, não é? E basicamente é isto. Fica bem. E arrasa. Netweb resolve.